Fala aí pessoal, com a placa aí de um colega, amigo, lojista aí de fora, enviou aí pra gente dar uma olhada, analisar ela aí junto. Primeira coisa aí, ligar na fonte. Legou aí que essa aqui não lida, ele enviou outras placas. Beleza, sem consumo inicial, dá o Power aí. Travamos aí, 77 miliampere. Deixa eu tentar aí com o LCD e o IPG procede aí. Deu pra ver aí, ele pescou a maçã e travou em 197 miliampere. Observa aí, ele pisca rapidamente e trava aí a 200 miliampere. Primeira coisa que a gente vai fazer aí é medir o Tristar e tentar um software, entendeu? E aí o que é que ocorre aí? A placa tá selada, né? Eu apaguei o selo aí. Já foi mexida essa placa. E aí Isso aqui eu medi duas linhas que passam aqui embaixo. Acontece aí de não ligar quando roube. Vamos medir aí, pegar uma carcaça aí de confiança e medir aí o Tristar. Do 1 legal, 2 legal, 3 legal. 4 ok, 5 ok, 6 ok, 7 ok. Vamos aí dentro do software, ver que aqui, se temos algum erro aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. passou o software normal mas não inicia já iniciou aí duas vezes a gente tem que analisar aí, pode até mesmo ser uma simples SWI não sei, tá fazendo ele reiniciar ou ele não, tá terminando aí de proceder aqui, né ou, como eu disse vou tentar desconectar ele aqui e ver se ele passa aí e aí e aí esse aí pessoal, ele reiniciou novamente vamos ter que analisar aí certinho eu vou ter que pausar o vídeo aí já é mais sete horas eu tô fazendo um curso aí e depois vamos continuar aí nesse aparelho verificando ele aí ó pessoal, voltamos aí o aparelho tá aí do mesmo jeito, né com a minha carcaça com LCD aí só havia desconectado a bateria como já reiniciou algumas vezes aí eu vou tentar ligar ele já direto na fonte talvez seja até mesmo a bateria ainda tá aí passando e aí 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 E assim ficou pronto. 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 Aqui ó, no SWI tem que dar 602 aí, queda de tensão, escala de diodo. Vamos analisar aí. Ponteira vermelha no GND. Certo. 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 Ok. 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 Beleza. Vou tentar ligar ele agora. Ok. 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 de reiniciar e ele ficou reiniciando e não passava dali imaginei que poderia ser SWI e deu certo aí vou abrir e mostrar pra vocês como eu cortei o vídeo e mostrar a porta pra vocês foi então um problema simples, não é apenas software mas o meu amigo lojista quem viu ela tentou software lá, não teve êxito não sei se foi bateria, tá aí o selo que eu rabisquei aí, ainda tá selada a placa deixa eu ver se to focando tá aí, beleza, é isso aí pessoal